Fala aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar sobre um assunto um pouquinho mais direcionado para artistas e para quem está lançando o seu som no Spotify. Então eu vou falar sobre uma ferramenta que o próprio Spotify libera para todos os artistas a partir do momento que a sua distribuidora digital... O que eu vou mostrar aqui é uma ferramenta que o Spotify libera uma vez que a sua música já foi cadastrada no sistema deles. Então você subiu a sua música ou a sua gravadora subiu a música lá na plataforma, na distribuidora digital, a distribuidora digital fez análise, enviou para as plataformas como Spotify, Deezer, Apple Music. Então a partir desse momento o Spotify libera essa ferramenta que te possibilita de ter uma chance de ser ouvido pela equipe editorial do Spotify. Ou seja, eles vão ouvir a sua música. Claro que deve ser uma fila enorme de músicas, então nem sempre é garantia de que você vai ser ouvido. Mas é uma coisa a mais que tem ali, uma ferramenta. Então vamos para a tela do meu computador. Beleza, estamos aqui no Spotify for Artists. Na minha tela inicial aqui já está aparecendo, tá? Pitch a song to our editors. Então eu tenho uma música programada agora para dia 23 de abril, Feel Alive. Eu selecionei essa música já na entrada do Spotify for Artists. Se você não tem o controle ainda, se você é artista e não tem o controle do seu Spotify, eu recomendo que você busque uma informação aí sobre isso. Porque é importante que você consiga tomar o controle da sua conta para poder gerenciar suas fotos, poder gerenciar suas informações. Então, confirme de onde o artista é, tá? Eu coloquei São Paulo aqui, eu vou colocar Novo Hamburgo, que é onde eu estou hoje. Novo Hamburgo e o Grande do Sul. Next. Aqui então você escolhe até três gêneros. A minha música, eu poderia chamar ela de Future House. Não exatamente o Future House mesmo. Mas tem alguns elementos, ou poderia ser até Deep House. Mas eu vou colocar ela como dance. Vou colocar também como gênero secundário Deep House. Apesar dela não ter uma estrutura muito, né? De Deep House. Escolhe até duas culturas musicais, tá? Então a minha música não tem nada de africano, nada de arábico, nada de asiático, nada de budista e por aí vai. Então, none of this. Escolhe até dois humores. Certo? Vamos ver aqui. A minha música é Feliz. E Energetic. É uma música Feliz e Energética. Dois estilos de som. Acústico, balada, beats, metal, experimental. Nenhum desses. Quais instrumentos tem na música? Então aqui, muito simples. Só escolher quais instrumentos. Bass, guitar, drum kit. Piano tem samples, muitos samples tem. Sintetizadores também. Aham, é isso aí. É um cover? Não. Remix? Não. Instrumental? Não. Foi gravado em estúdio. Foi feito na minha doll. Linguagens. Ele está... A música está em inglês. E é isso aí. Pro próximo. Uma descrição. Fale-nos sobre o processo de criação deste som. Assim como quaisquer planos de promovê-lo. Bom. Beleza. Escrevi aqui rapidamente sobre o processo de criação e planos para promover. Eu tenho esse som escrito já faz quatro anos e decidi há dois meses que era a hora de lançar. Vou promover através de mídias sociais, Insta, Facebook, TikTok, Facebook e Google Ads e canal no YouTube. Certo? Então está aí a informação resumida. Ainda teria... Ele tem um número máximo de caracteres ali, mas eu deixei assim. Bom. Aqui é só para dar uma olhada nas informações e ver se está tudo ok. Seus seguidores no Spotify recebem esse som no radar de novidades deles quando você faz o pitch. Pelo menos uma semana antes do lançamento. Ótimo. Então é isso aí. Clica aqui em pitch. Thanks for your pitch. E é isso aí, galera. Isso aqui não é certo que essa música vai ser ouvida pela galera do Spotify, mas é uma chance a mais. E isso é tudo que a gente quer. Não é mesmo, artistas? Aproveitei que eu ia lançar essa música que eu estava com essa opção habilitada. Então já fiz um vídeo para mostrar para a galera. É extremamente simples, tá? Então é isso aí. Te convido a conhecer também os outros vídeos do canal. Porque aqui eu misturo um pouco do meu dia a dia com várias dicas que eu considero extremamente úteis. Que foram para mim. E eu acredito que podem ser para você também. Espero ver vocês em breve. Tchau.